Então vamos falar que a polícia do Distrito Federal prendeu um homem suspeito de montar um arsenal, um artefato explosivo próximo ao aeroporto de Brasília. Segundo a polícia, ele tinha uniformes camuflados com ele, armas de grosso calibre e centenas de munições. Veja mais. Segundo informado pela polícia civil, o homem é um empresário de 54 anos. Ele foi identificado como George Washington de Oliveira Souza. O delegado-geral da corporação, Robson Cândido, informou em entrevista coletiva que o suspeito veio do Pará à Brasília para participar de manifestações que ocorrem no quartel-general do Exército. O homem foi localizado e preso em um apartamento no sudoeste, na região central do DF, e confessou que tinha intenção de explodir o artefato num aeroporto. De acordo com a polícia, depois de montar o artefato, o suspeito entregou o objeto para uma outra pessoa que já foi identificada pelos investigadores, que ficou responsável por levar o dispositivo até a região do aeroporto JK.